Preste atenção agora, quatro pessoas ficaram feridas em um acidente de trabalho na montagem de uma torre de transmissão de energia na BR-364, entre os municípios de Bujari e Sena Madureira. Os trabalhadores, olha só, caíram de uma altura de aproximadamente seis metros. As informações com o bom pastor Senildo Melo, põe na tela. Trabalhadores de uma empresa terceirizada realizavam a montagem de uma torre de energia elétrica do Linhão, na BR-364, no quilômetro 70, sentido Sena Madureira. De acordo com informações dos socorristas do SAMU, a torre acabou tombando e os trabalhadores caíram de uma altura de seis metros. Ficaram bastante feridos. Três ambulâncias foram deslocadas para fazer o atendimento, uma do Bujari e duas do SAMU, aqui de Rio Branco. Eles foram conduzidos para a sede do pronto-socorro. A nossa equipe conseguiu registrar o momento da chegada dos feridos no hospital. Eles foram identificados pelo nome de Elécio Francisco da Conceição, 20 anos, Francisco de Assis, 40 anos, Giovanni Silva Nascimento, de 38, e José Antônio da Conceição, de 47. Esse que veio na ambulância 01 foi o que ficou mais ferido. Sobre o estado clínico das vítimas, nós conversamos com a enfermeira da ambulância 01 do SAMU, a Nesila Fernandes, que tem mais detalhes. São quatro vítimas, o total, a gente foi acionado para esse atendimento. As quatro vítimas, três estavam estáveis. Aqui foi conduzida pela viatura de suporte avançado 01, um paciente mais instável. Ele tinha, provavelmente, complicação de tórax, tinha a ausculta diminuída, mas se manteve estável durante todo o transporte. Eles explicaram para vocês o que ocorreu lá no local? Foi uma queda. A torre tombou, na verdade, tombou, com uma altura de mais ou menos 6 metros, e todos caíram ao mesmo tempo. Foi uma situação que poderia ter tido até algo mais grave? Sim, sim, com certeza. Graças a Deus, a situação poderia ter sido pior. Foram três ambulâncias usadas nesse atendimento? Sim, duas ambulâncias do SAMU e a ambulância branca do município do Bujari. As imagens são de Cléris do Amorim, a reportagem é de Senildo Melo, para o Gazeta Alerta.